Fala galera do meu canal, e aí, tá tudo bem com todo mundo aí? Então, vamos lá, mais um vídeo aí pra galera, esses vídeos tá chá demais, hein? Nossa, vai ter gente que pede, por isso que eu tô fazendo, né? Vamos lá, então, de todos os violões que eu já toquei, aí as pessoas me perguntam, né? Diogo, mas sempre tem aquele que tocava, né? Sempre tem aquele que, tipo assim, aquele que cê não passa, né cara? Sempre tem que ter um, pelo menos, todo mundo é assim, né? Tem aquele violão que, nossa, esse violão é bom. Eu tenho um. Ele é aqui do meu lado, ó. Vamos ver se alguém reconhece. Pera aí. Então, esse é o Fox Hill. Fox Hill Nylon. Esse é o meu violão intocável, viu? Esse eu não passo, jeito nenhum. E ele... É um violão que não é caro. Baratíssimo. Você acha aí, na faixa de 600 até uns 1.300, você consegue comprar um, sabe? E é o violão que, pra mim, é o mais confortável que tem pra tocar. E o som agrada muito. O som muito suave pra tocar em ambientes. Igual o barzinho, restaurante. Esse considero que eu dou. Pra mim, o melhor violãozinho que tem pra fazer bar é esse. E é o meu intocável que eu não passo aí de jeito nenhum. Sempre a gente tem um violão de confiança. Esse é o meu violão de confiança. Em breve, eu vou fazer um review dele pra vocês. Tá bom? Abraço a todos aí. Valeu!